Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês a minha segunda parte de doação de roupa. Tem vários tamanhos, de bebê, adulto, criança, de 3 anos, de 2 anos. Vamos começar? Aqui tem calça de adulto, jeans, aqui tem camiseta, brusa de frio, de adulto, aqui tem touca de adulto, tá vendo? Aqui tudo isso aqui é shorts de menino, tudo isso aqui é shorts de menino, brusa de frio de menino, tá vendo? Tudo isso aqui, criança tamanho de 6 anos, 4 anos, aqui é calça, calça jeans, adidas, aqui tem vestida, tá vendo? Vestidinho, ó, sapato de adulto, ó, também sapato de adulto, sapatinho de bebê, ó, sandalinha, aqui é camiseta, pra criança de 4 anos, calça, ó, calça, isso aqui é mais calça pra bebê, ó, shorts, aqui, ó, brusa de frio, tudo isso aqui é brusa de frio, ó, esse aqui também é brusa de frio, esse aqui é camiseta de bebê, né, ó, brusa de bebê, aquele ali é brusa grande também, tenho aquele cobertor, ou essa calça, ó, tudo isso aqui, galera, é uma doação que eu tô fazendo pra uma ONG, a minha colega vai lavar tudinho, porque tem que lavar primeiro, né, galera, pra mandar pro pessoal, ela vai lavar tudo isso aqui, ó, aí ela vai, vou dar pra ela, ela vai lavar, e ela vai doar pra uma ONG, ó, eu pretendo ajudar mais e mais essa ONG, gostaria também de dar brinquedo, mas eu não tenho condições, né, eu já fiz uma vez, arrecadei vários brinquedos e doei pras crianças daqui, mas agora, não tenho condições, mas um dia, se Deus quiser, ele quer, eu vou conseguir ajudar os carentes, pessoas carentes, necessitadas, né, que muita gente necessita, é roupa boa, não é roupa manchada, ó, não é roupa manchada de candida, boa, boa roupa, tudo boazinho, ó, tá vendo, x-shorts, não tem nada, shorts manchado, nem nada aqui, galera, ó, tudo isso é pra doação, gostaria também de um dia arrecadar brinquedo, pra dar pra essa instituição também, pessoas carentes, moradores de rua, né, isso é o meu sonho, gente, e eu vou realizar esse sonho, vou ficar muito feliz, realizar essas pessoas carentes, se tá precisando, né, às vezes você pensa assim, aí eu vou pegar essa roupa, vou jogar fora, gente, não faça isso, dá pra quem tá precisando, tem gente que tá precisando de uma brusa, um sapato, né, criança, sapato pra escola, aí você pensa assim, vai jogar essa roupa fora, né, dá pra quem tá necessitado, dá pra um vizinho seu que tá precisando, eles vão adorar muito, gente, vocês nem imaginam quando a gente chega com uma roupa dessa, pra eles, como eles ficam felizes, eles ficam muito felizes a receber essas roupas da gente, por isso que, ó, não é de agora, faz muito tempo que eu ajudo, né, doação de roupa, teve um dia que eu fiz campanha de brinquedo, consegui, né, dei pras crianças e elas, gente, vocês imaginem como elas ficaram muito felizes a receber os brinquedos, elas adoraram, vocês não imaginam a felicidade deles, eu sou, tem um sonho também de, da na Amitex, né, pessoal, morador de rua, mas um dia eu vou conseguir, devagar, devagar a gente consegue, né, não é com sede de um pote, vamos devagar, vou fazendo aos poucos, vamos ajudar as pessoas mais necessitadas, uma doação de roupa, roupa de boa situação, que não esteja manchada, né, de candida, ninguém merece, né, uma roupa manchada de candida de rasgada, né, galera, se tá manchada ou rasgada, vão jogar fora, né, ó, esse sapato em boa situação, tá vendo, bonitinho, ó, de bebê, tem gente que não tem nem isso, né, mas se Deus quiser e ele quer, um dia eu vou conseguir ajudar as pessoas carentes, olha, ele cobertor, ó, novinho, tá tudo em boa situação, galera, ó, nossa, eu amo ajudar as pessoas necessitadas, amo, aí se eu pudesse, nossa, eu ajudaria sempre, eu ganho as roupas, guardo, assim, como eu não tenho máquina, aí eu mando minha colega pra lavar e ela manda pra essa ONG, vem buscar de perua, que nem, ó, no começo do meu, primeira parte, muita gente mandaram mensagem no meu canal pedindo roupa, mas gente, ó, eu não tenho condições de enviar roupa pra vocês, se eu tivesse condições, galera, eu enviava com o maior prazer pra vocês, muita gente mandou mensagem, pedindo meu número de telefone, mas assim, galera, eu não tenho condições de mandar pra vocês, se eu tivesse condições, realmente, eu mandaria com o maior prazer a roupa pra vocês, ó, que muita gente tá precisando, mas quem sabe, né, tudo pode acontecer, galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa bastante like, e quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilha com seus amigos, que toda vez que eu fizer um vídeo, você será o primeiro a receber notificação, quem quiser doar roupa também, eu agradeço, galerinha, eu não estou pedindo nada pra mim, é uma doação, que eu estou pedindo pras pessoas carentes, pessoas necessitadas, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau!